Neste momento eu quero orar por você que passa por momentos difíceis em sua vida. Por você que é mãe, por você que é pai, encontra neste momento triste, angustiado e muitas vezes desesperado ou desesperada por algo que esteja acontecendo em meio a sua família. No livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, do capítulo 5, nós encontramos quando um homem, ele correu, buscou, procurou Jesus pelo fato de que a sua filha estava enferma e estava para morrer. Quando ele chegou, Jesus estava conversando com algumas pessoas e havia acontecido ali um milagre, uma mulher tinha sido curada de um fluxo de sangue. E aquele homem aproximando de Jesus, ele disse, Senhor, ele chamou o Senhor, Mestre, a minha filha está enferma. A minha filha está muito mal, está para morrer. Jesus olhando para Jairo, olhando para aquele homem desesperado, ele disse, não temas. A palavra do Senhor Jesus para aquele homem foi, não temas. E Jesus seguiu aquele homem, Jairo, até a sua casa e chegando ali, algumas pessoas deram uma notícia que aquela menina já havia morrido e até disseram, não era necessário você incomodar o Mestre. Mas Jesus, ele olhou e disse, essa menina não está morta, ela dorme. Eles ficaram impressionados com a palavra de Cristo e o Senhor Jesus, ele ressuscitou aquela menina. Essa palavra eu quero deixar para você, papai, mamãe, que está neste momento na porta de um hospital, esperando o resultado de uma cirurgia do seu filho ou da sua filha. Essa palavra eu deixo para você, que neste momento está aguardando entrar para o bloco cirúrgico, para uma cirurgia, ou mesmo você que encontra em sua casa enfermo, eu deixo essa palavra com você. Da mesma forma que o Senhor Jesus operou o milagre naquele dia, ele está presente aqui, ele está presente em sua casa, ele está presente em seu carro, em seu escritório, aí dentro deste hospital, para operar o milagre em sua vida. Você pergunta, posso, Josué, o que eu tenho que fazer? Olha, você tem que apenas crer, acreditar, que o mesmo Jesus que operou no passado, é o mesmo que opera nos nossos dias de hoje. E neste momento eu quero orar com você. Eu quero unir com você a minha fé e pedir a bênção de Deus pela sua vida. E eu creio que o milagre, ele vai acontecer. O Senhor, da mesma forma que operou no passado, ele quer operar nos dias de hoje. E nós vamos, neste momento, orar. Curve a sua cabeça, vamos buscar a Deus em oração neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estou aqui para te clamar. Estou aqui para buscar a tua face, a tua presença. Te pedir agora, por esta mamãe, por este papai que chora. E coloco diante do Senhor, esta pessoa, que agora, Senhor, está dentro de um bloco cirúrgico. Deus, eu te peço também por esta mulher, por este homem que encontra acamado. Por esta vida que encontra desesperada. Pai, toque agora com as tuas mãos. Envolva esta pessoa com o teu Espírito Santo e que a cura venha acontecer. Deus, que ele possa sair de onde ele está, sorrindo, feliz, porque viu a tua operação. Pai, onde quer que esteja, ó Deus, esta vida. Onde quer que esteja este enfermo. Pai, eu te clamo, eu te peço agora, Pai. Que o teu Espírito Santo agora, arranque este mal. E agora, Senhor, nós damos uma ordem. Enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sai agora deste corpo. Enfermidade, sai agora desta vida. Senhor, não permita, Pai, que os médicos venham tocar. Que os médicos venham, Senhor, fazer esta operação. Sem que o Senhor coloque primeiro as tuas mãos. E eu declaro esta vida curada. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo de Deus. Receba a cura. Receba a bênção. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Minha amiga, meu amigo, eu quero te fazer um convite muito especial neste momento. Quarta-feira que vem, eu vou estar lá na sede internacional da Missão Evangelica Betel. Isso mesmo. Você pergunta, apóstolo, onde é a sede internacional da Missão Evangelica Betel? Eu vou citar para você. Fica ali na rua Atenas, número 158, no bairro Amazonas, em Contagem, Minas Gerais. Isso mesmo. Se você mora próximo ali à cidade de Contagem, eu te convido a ir quarta-feira às 19h30. Eu estarei ali para orar com você, para te ungir e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Você é meu convidado. Não deixe participar quarta-feira às 19h30 desta concentração de fé. E eu creio que o milagre, ele vai acontecer em minha vida. Estou vendo que você está dizendo, apóstolo, mas eu moro muito longe de Contagem. Eu moro em outro estado. Não tenho como eu ir participar deste conto. Eu digo que sim, tem. Você pode nos acompanhar, participar conosco através da TV Vinho Novo. É isso mesmo. TV Vinho Novo, aqui na web, é só você digitar TV Vinho Novo e você vai estar conosco ali naquele trabalho, participar ao vivo de um culto, de uma concentração de fé. E você pode fazer o seguinte agora. Olha, escreva seu nome ou o nome daquela pessoa que você quer pedir oração e enviar agora para o número que eu vou te informar e vai estar também na descrição deste vídeo. Você pode informar seu nome, a cidade e o estado e colocar também um pedido de oração. Quarta-feira que vem, eu estarei orando a Deus por você. Nós vamos ler o seu nome e vamos colocar ali no Vale de Justiça, pedindo a bênção de Deus pela sua vida. Ok? Eu vou estar colocando aqui o número para que você, então, possa enviar. É o WhatsApp, você pode enviar o seu nome, seu pedido de oração, a sua cidade e nós estaremos orando e você acompanhando conosco naquela concentração de fé. O número é 31-983-22-3337. Eu vou repetir. O número é 31-983-22-3337. Você pode fazer o seu pedido agora pelo WhatsApp, através deste número. Você faz o pedido agora e quarta-feira eu estarei incluindo o seu nome ali na oração e colocando no Vale de Justiça, lugar onde Deus separou para responder as orações. Que Deus em Cristo abençoe. Eu te aguardo no próximo programa e quarta-feira que vem. Isso mesmo, vai ser dia 5. Nós estaremos ali reunidos na sede internacional da Missão Evangelica Betel. Eu espero você. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço. Graça e paz.